Se inscreve aqui, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Eu vi um ano conversando com a Aline e falou assim, que ele tá se posicionando em um lugar e se comparando com Juliette. Ele falou assim, Juliette, ano passado, jogava sozinha. Era a única pessoa da casa que eu via sozinha jogando e ela jogava com o público lá fora.